Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina dos Jovens aqui no canal Adventismo Vivo. No vídeo de hoje, nós estudaremos a lição de número 4, que tem como título Temam a Deus. Nós estudaremos os dois primeiros imperativos da primeira mensagem angélica encontrada em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. O Temei a Deus e dai-lhe glória. Nós veremos que temer a Deus e dar glórias a Ele é algo muito mais profundo do que nós geralmente pensamos, do que nós geralmente entendemos. E eu gostaria de agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos ajudou dando seu like, comentando no último comentário da lição. No primeiro dia de publicação do vídeo, nós tivemos mais likes do que a semana inteira do comentário anterior a este. Então, eu gostaria de agradecer muito a você que tem nos ajudado através do que você pode fazer ali, comentando, dando sua curtida, para que o YouTube veja. Olha, este vídeo tem muito comentário, tem muita curtida, então é um vídeo bom. Logo, eu compartilharei ele a outras pessoas. Então, se você quer que este vídeo alcance mais pessoas, eu peço que você curta este vídeo e comente novamente, está bem? E deixando claro novamente que os slides, os textos que eu usarei nesta apresentação, neste estudo, estarão aqui na descrição para que você possa usar eles no seu estudo pessoal ou ao passar, ao comentar a lição na sua classe, está bem? Para começar o nosso estudo, eu gostaria de apresentar para vocês como funciona a dinâmica de estudo, a dinâmica de abordagem do tema da tríplice mensagem angélica ao longo das 13 semanas deste trimestre. A lição 1 e a lição 2 foram apenas uma introdução. Agora você pode ver na sua tela que a lição 3, ela tratou do versículo 6 aqui de Apocalipse 14, que diz que é visto um anjo pelo meio do céu tendo o Evangelho Eterno. Lembra que na última lição nós estudamos sobre o Evangelho Eterno? Então, a lição de número 4, que é a lição desta semana, trata de dois imperativos do versículo 7, que é o temei a Deus e dar-lhe glória. A lição 5 e 6 trata do juízo investigativo, pois é chegada a hora do seu juízo. O nosso amigo Hilton estará estudando estas duas lições aqui com vocês. A lição de número 7 fala sobre a adoração e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. A lição de número 8, ela está de certa forma fora da sequência, ela não segue a linha de raciocínio, por mais que seja uma lição muito importante, mas ela não segue a sequência ali das tríplices e mensagem angélica. Então, é uma lição fora da sequência. A lição de número 9, ela aborda o começo ali da segunda mensagem angélica, que fala sobre caiu, caiu a grande Babilônia, que Babilônia é esta? A lição de número 10 fala sobre o restante dessa segunda mensagem angélica. E a lição 11 e 12, você pode ver aí, que elas tratam da terceira mensagem angélica. E a lição de número 13 faz a conclusão de tudo. Com isso em mente, você poderá se localizar um pouco melhor ao estudar a lição. Se você está na lição 4, você sabe que o tema é temei a Deus e dá-lhe glória, que está localizado na primeira mensagem angélica. Se você vai lá na lição de número 9, que fala sobre Babilônia, você já sabe que se refere à segunda mensagem angélica. Está bem? E como nós acabamos de ver, a lição desta semana trata da primeira mensagem angélica dos seus dois primeiros imperativos. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Nós estudamos este primeiro versículo na lição passada, onde há um anjo pelo meio do céu tendo o evangelho eterno. Nós sabemos que o anjo representa nós, povo de Deus, que vamos anunciar, claro, com a ajuda dos anjos também, mas nós, povo de Deus, que vamos anunciar ao mundo o poder do evangelho através da nossa vida, da nossa vida prática. E depois, este anjo, ele diz o seguinte, Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. São estas duas palavras, estas duas ordens, estes dois imperativos que nós estudaremos nesta semana. Vamos começar com temei a Deus. Quando nós falamos temer a Deus, quando nós ouvimos esta palavra, geralmente, pelo menos para mim, quando eu era criança, tinha aquele aspecto negativo da palavra de ter medo, de ter pavor, temam a Deus, tenham medo dele porque o juízo está chegando. Mas não é isso, nós sabemos que não é isso que significa esta palavra. E quando nós vamos estudar, pesquisar a palavra temer a Deus na Bíblia, nós temos versículos que pedem que nós temamos a Deus e versículos que pedem que nós não temamos a Deus. Mas como assim? Eu vou mostrar aqui os exemplos para vocês. 1 João 4, 18, diz aqui o seguinte, O texto está falando aqui que aquele que teme a Deus não é aperfeiçoado no amor. Como assim? Nós temos outros textos que dizem o contrário, como 1 Pedro 2, 17, que diz aqui o seguinte, Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, e honrai o rei. Nós temos o próprio Apocalipse 14, 7, que diz que nós devemos temer a Deus. E também há um outro texto aqui que eu gostaria de ler com vocês, que se encontra em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que diz aqui o seguinte, Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um texto diz que nós não devemos temer, e outro texto diz que nós devemos temer. Como entender essas duas palavras? Como entender esta aparente contradição na Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Então, como entender? A palavra que é usada em todos os casos que eu acabei de ler aqui com vocês, é a palavra grega phobel. E o que acontece aqui é que ocorre o fenômeno da linguagem chamado de polissemia. O que é isso? É quando uma palavra possui mais de um significado. Um exemplo clássico é manga. Quando nós falamos de manga, você pode pensar como a fruta manga, ou como essa extensão aqui da camisa, da camiseta que cobre o braço e o ombro. Então, uma palavra pode ter mais de um significado. E é o que acontece aqui com essa palavra phobel, que é traduzida para o português como temer, que pode significar tanto um profundo respeito, uma profunda reverência, como também o próprio medo, o próprio pavor. E nós vemos isso também na palavra temor, na língua portuguesa. Se você pegar um dicionário, você vai ver aqui o seguinte, que a palavra temer pode significar sentir medo ou temor de alguém, recear. Também pode significar ter receios por alguém ou preocupar-se. Ou também pode significar dedicar profundo respeito e obediência a algo, a alguém. Então, você pode ver aqui comigo que tanto no grego quanto no português, a palavra temer, a palavra phobel, possui mais de um significado. Profundo respeito, reverência ou medo, pavor. E nós vemos aqui em Salmos capítulo 2, versículo 11, algo interessante que nos ajuda a entender um pouco melhor. Veja aqui comigo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Nós devemos ter temor, tremer diante de Deus ao mesmo tempo de se alegrar? A palavra temor, no sentido de medo, nunca pode se relacionar, estar junto da palavra alegria. Quando nós temos medo, quando nós temos um verdadeiro medo, nós não temos alegria neste momento. Nós queremos nos afastar. Nós somos paralisados pelo medo. Mas, não é deste medo, não é deste significado de temer que este versículo se refere e que a primeira mensagem angélica se refere. Se refere ao temer no sentido de reverência, de profundo respeito. E Levi de Paula Tavares, no seu livro A Adoração, livro este publicado pela editora Luz do Mundo, editora, como vocês já sabem, do Tiago Elker, o proprietário deste canal, ele diz o seguinte sobre o verdadeiro significado de temer aqui em seu livro. Podemos ilustrar este conceito comparando-o com o temor que um pescador artesanal tem em relação ao mar. Ele sabe que o mar é poderoso e que se ele não respeitar o mar, este pode facilmente matá-lo. Mas, ainda assim, o mar o atrai. Note que o sentimento básico de medo não está ausente, porém, é um medo respeitoso de quem sabe que aquele mar que pode matá-lo é também o seu provedor. O pescador precisa conhecer seus próprios limites e estar atento aos sinais de alerta emitidos pelo mar. Da mesma forma, ocorre com o vulcanólogo que estuda as forças geológicas que formam e causam as erupções nos grandes vulcões. É um poder que fascina e que deve ser temido e respeitado. Este poder não gera no vulcanólogo um medo que o leva a afastar-se, pelo contrário, o atrai. Da mesma forma, funciona ou deveria funcionar com um filho que ainda mora ou ainda é sustentado na casa dos pais pelos pais. O filho, necessariamente, não deve ter medo, pavor, estar paralisado diante do pai, dos pais, mas ele deve respeitá-lo. Ele sabe que o seu sustento, que o seu quarto para dormir, que o seu prato provém do trabalho do pai. Por isso, ele deve respeitá-lo, temê-lo. Não ter medo, mas sim um profundo respeito e obediência a este que lhe proveu sustento. E um ponto interessante é que o temor ele vem apenas pelo conhecimento da pessoa temida. Por exemplo, você só teme os seus pais porque você sabe a autoridade que eles têm sobre vocês. Um outro exemplo que aconteceu há uns sete anos, mais ou menos, que viralizou na internet, é um vídeo onde o craque jogador de futebol Cristiano Ronaldo, ele faz o seguinte experimento social. ele se veste como um mendigo, ele coloca barba, ele, assim, se transforma onde qualquer pessoa que o visse não o reconheceria como Cristiano Ronaldo. Ele pega uma bola e vai lá no centro da cidade em uma avenida movimentada e começa a jogar bola. Sabe aquelas pessoas que estão no meio da rua dos centros fazendo alguma arte para receber algum dinheiro? Então, ele vai com esse objetivo. Então, ele joga lá a bola, tenta brincar com o pessoal de fazer embaixadinha, de driblar, ele faz isso, mas as pessoas vão, voltam, ninguém está nem aí para este homem. Afinal, ele parece um mendigo. Então, vai gente, volta gente e o Cristiano lá, de vez em quando, aparecia alguma outra pessoa para passar a bola, mas nada demais. Até que, o Cristiano Ronaldo, ele começa a tirar o seu disfarce. Ele começa a tirar a barba, começa a tirar o cabelo falso, os dentes falsos, e as pessoas foram reconhecendo que aquele mendigo, que aquele homem era o próprio Cristiano Ronaldo. Então, quando as pessoas percebem que aquele homem era um grande craque do futebol, eles continuaram nem ligando para o homem, continuaram caçoando dele? Não, de forma alguma. Todos paravam, tiravam foto, procuravam falar com ele. Por quê? Porque reconheceram que aquele era um grande craque. E nós temos tantos outros exemplos que nós vemos pela internet, como uns homens que são fortes e se vestem de velhinhos e vão à academia e carregam enormes pesos e as pessoas que antes olhavam ah, é só um velhinho passam a respeitar, a reverenciar este homem. Então, para que nós temamos a alguém, nós precisamos conhecê-lo. E a Bíblia parece mostrar de Gênesis a Apocalipse qual é o poder desse Deus. O objetivo da Bíblia é nos mostrar quem é este Deus. Qual é o poder que ele tem. Nós vemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2 versículo 16 que é dito que ele é o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Ele habita em luz inacessível nenhum homem pode estar face a face com Deus tamanha a sua glória tamanho o seu poder. Veja só engrandecendo o nome de Deus para que nós tenhamos noção de que Deus é esse. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 40 versículo 12 o seguinte quem quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou o monte em romana e os outeiros em balança de precisão este texto nos mostra a grandiosidade de Deus o Deus que com apenas as suas mãos recolhe os oceanos apenas com as suas mãos pesa as montanhas ó quão grandioso é este Deus e quanto mais nós conhecemos a grandiosidade deste Deus nós vemos que nós devemos cada vez mais reverenciá-lo e respeitá-lo é por isso que Ellen White diz o seguinte em Ciência do Bom Viver página 435 a medida que aprendemos mais acerca de Deus e de nós mesmos do que somos aos seus olhos havemos de temer e tremer diante de Deus e eu vou compartilhar agora com vocês o meu versículo favorito da Bíblia que ilustra muito bem tudo isso que nós falamos até agora ele parece ser um versículo muito simples eu nunca vi este texto sendo citado em algum sermão em alguma meditação mas você verá agora ele se encontra em Jó a partir do capítulo 30 na verdade a partir do capítulo 32 onde ilustra um diálogo entre Eliú e Jó e acontece este diálogo no capítulo 32 no 33 no 34 e aqui a partir do capítulo 36 Eliú ele começa a exaltar o nome de Deus mostrar quão grandioso e santo ele é nós vemos aqui no versículo 26 eis que Deus é grande e não o podemos compreender o número dos seus anos não se pode calcular versículo 32 enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário capítulo 37 versículo 2 daí ouvidos ao trovão de Deus estrondo que sai da sua boca ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até aos confins da terra versículo 10 pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam versículo 23 ao todo poderoso não o podemos alcançar ele é grande em poder então eu li só alguns versículos mas esses dois capítulos ele engrandece o nome de Deus aquele que sua voz é como um trovão aquele que seu sopro faz as geadas e no versículo 24 conclui dizendo o seguinte por isso os homens o temem por quê? porque ao ver a grandiosidade deste Deus por ver o quão poderoso e santo ele é não há nada mais que podemos fazer além de temê-lo mas ainda não chegou o meu versículo favorito ele o continua exaltando o nome de Deus aqui no capítulo 38 39 e no versículo 40 chega a parte de Jó diante de tudo isso o que Jó diz versículo 3 então Jó respondeu ao Senhor e disse sou indigno que te responderia eu ponho a mão na minha boca uma vez falei e não replicarei aliás duas vezes porém não prosseguirei o meu versículo favorito é o de número 4 onde Jó vendo o tamanho da santidade do poder criativo da palavra de Deus ele fala ó o que eu vou falar o que eu vou falar reclamar diante desse Deus todo poderoso que com suas mãos médios oceanos pesa os montes eu ponho a mão em minha boca e nós vemos tantas outras pessoas da Bíblia que tiveram essa mesma atitude de Jó por exemplo Abraão Deus todo poderoso Deus criador vai lá e pede para Abraão Abraão vai lá e sacrifica o teu filho Abraão por mais que estivesse angustiado o que ele disse ah não Deus veja bem é meu único filho este é o filho da promessa não o que Abraão fez ele falou a Deus ponho a mão em minha boca o que eu vou falar o meu dever aqui é apenas obedecê-lo então temer é isso quando nós olhamos a grandiosidade o poder a santidade de Deus a única coisa que nós devemos falar é Senhor eu sou indigno ponho a mão em minha boca seja feita a tua vontade e o interessante é que depois de Salomão escrever os seus livros principalmente o livro de Eclesiastes ele diz aqui no final do livro de tudo o que se tem ouvido assuma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem então após escrever provérbios Eclesiastes o que é que Salomão fala olha aqui o resumo de tudo é o que tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos isso que é temer a Deus é respeitá-lo de forma profunda ao ver o tamanho de sua santidade você não fica mastigando um chiclete mascando um chiclete na presença de um juiz porque você sabe que ele é um juiz que é uma pessoa importante que é o momento o julgamento um momento sério não é o momento de ficar mascando chiclete da mesma forma você não vai a uma audiência vestido com uma roupa de exercício físico não você coloca a sua melhor roupa para a audiência você não fica na audiência falando com o seu coleguinha do lado discutindo ali com ele mexendo no celular em outras coisas não quando nós estamos na frente de um juiz na frente de alguém de autoridade pode ter certeza eu e você nós não agiríamos dessa forma e se nós não agimos dessa forma diante de um humano indigno que carece da glória de Deus o que nós deveríamos fazer então na frente de um Deus tão poderoso tão grande e o que nós vemos principalmente entre nós jovens é que nós perdemos o senso da santidade de Deus o senso da presença de Deus nós vemos muitas vezes em nossas igrejas os jovens no meio do culto no meio que nós deveríamos estar adorando a Deus conversando um com o outro outro mexendo no celular indo à igreja com roupas que não são as melhores para ocasião mascando chicletes conversando ao lado de fora da nave da igreja com os amigos ou muitas vezes ao cantar cantando e pensando em outra coisa não prestando atenção no sermão e meus irmãos no momento da adoração do culto nós estamos diante deste Deus da Bíblia do Novo e do Antigo Testamento este Deus que mede os oceanos com as suas próprias mãos e diante dessa grande dessa grande autoridade o que nós temos feito nós temos realmente tido este profundo respeito esta profunda reverência muitas vezes nós não temos tido este tipo de atitude um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é com relação ao nome de Deus nós temos tantos textos e eu não vou abrir aqui com vocês pela questão do tempo mas textos que nos mostram que nós devemos ter um profundo senso de santidade do nome de Deus e isso está nos próprios dez mandamentos nós vemos que nós não devemos falar o nome de Deus em vão colocar o seu nome em brincadeirinhas mas quantas vezes nós vemos adventistas compartilhando memes sobre alguma questão relacionada a Deus quantas vezes nós vemos adventistas fazendo piadinhas do nome do nome de Deus isso não é legal meus irmãos o nome de Deus é santo nós não podemos colocar ele em brincadeirinhas em situações vãs ah meu Deus quantas vezes nós vemos jovens usando o nome de Deus em vão ah meu Deus meu Deus do céu isso não é a posição que nós como filhos de Deus vendo a santidade de Deus nós devemos ter ou também juntar o nome de Deus a questões fúteis eu já vi ao longo destes últimos anos dois estudos bíblicos que me chocaram me deixaram muito triste estudos bíblicos estes que misturavam RPG Minecraft Mario esses jogos mundanos repletos de magia com estudo bíblico para atrair os jovens então a gente rebaixa o nome de Deus o Deus santíssimo todo poderoso a Minecraft a RPG um outro estudo bíblico que eu encontrei este ano era um estudo bíblico para os jovens que misturava filmes séries com o nome de Deus olha agora você pode aprender a palavra através da sua série Lúcifer da sua série Stranger Things séries que nós vemos que são demoníacas que não representam os princípios bíblicos mas olha é para atrair os jovens não meus irmãos nós não devemos fazer isso para atrair os jovens nós não devemos rebaixar a norma rebaixar a palavra de Deus o nome de Deus para atrair as pessoas nós devemos elevar as pessoas a Deus então todas essas ações demonstram que nós não estamos temendo a Deus da maneira que deveríamos temer e temer a Deus não se resume apenas a questão litúrgica apenas a uma questão meramente formal não o verdadeiro temer a Deus se reflete em cada ação minha a pessoa que teme a Deus ela foge do mal nós vemos isso aqui em Isaías capítulo 33 versículo 14 e 15 que diz que os pecadores em Sião se assombram o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam quem dentre nós habitará com o fogo devorador quem dentre nós habitará com chamas eternas o que anda em justiça e fala o que é reto o que despreza o ganho de opressão o que com um gesto de mãos recusa a aceitar o suborno o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal aquela pessoa que habitará em chamas eternas ao lado de Deus nas mansões celestiais ela não escuta o mal nós vemos aqui ela é reta é justa ela tem a noção da santidade de Deus não apenas no momento litúrgico de sábado não apenas aos sábados às quartas-feiras à noite nos cultos não essa pessoa ela tem a noção da santidade de Deus em todos os momentos quando ela está mexendo no seu celular ela sabe que tem um Deus santíssimo um Deus poderoso vendo ela naquele momento e diante deste Deus o que ela faz sou indigno ponho a mão em minha boca Senhor Deus qual é a tua vontade então temer a Deus é ter um profundo respeito no meio da igreja mas também no meio das nossas atividades do nosso dia a dia isso que é temer a Deus é ter um profundo respeito com esse santo nome então o primeiro anjo ele vem e fala temam a Deus ou seja vejam a santidade deste Deus e tenham reverência para com ele temam a ele respeitem profundamente este santo Deus é isto o que o primeiro anjo diz no seu primeiro imperativo temei a Deus agora com relação ao segundo imperativo que diz dai-lhe glória aqui em Apocalipse capítulo 14 versículo 7 que diz e dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória quando nós falamos em dar glória eu acredito que este termo ainda é mais abstrato do que o temei a Deus muitas vezes para nós dar glórias nós veremos aqui que não se resume apenas a louvar o nome de Deus de forma verbal na verdade é muito mais além do que isso e nós veremos aqui ao longo do nosso estudo nós sabemos que o versículo mais famoso o versículo mais popular sobre dar glórias a Deus se encontra em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 que diz aqui o seguinte portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus aqui nos mostra que nós glorificamos a Deus não apenas no nosso linguajar nas nossas palavras mas no que nós comemos no que nós bebemos e em qualquer ação do nosso dia a dia então dar glórias a Deus está além de palavras mas se refere a um estilo de vida a tudo o que eu faço isto é temer a Deus nós vemos também isso quase que da mesma maneira em Romanos capítulo 11 versículo 34 que diz aqui o seguinte quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém veja bem porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas então nós vemos que nestes dois versículos que nós lemos dar glórias a Deus vai além de palavras de canções mas se refere ao que a cada ação do nosso dia a cada ato de qualquer coisa que eu vá fazer eu posso estar glorificando o nome de Deus ou não estar glorificando mas eu pergunto para você eu e você temos glória para dar é dito que nós devemos dar glórias a Deus então nós devemos dar algo dar a glória e nós temos glórias para dar a Deus eu acredito que você saiba de Cora Romanos capítulo 3 versículo 23 que diz que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus então se eu e você pecamos nós temos glórias para dar a Deus vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 33 versículo 18 e 19 aqui nós vemos o episódio em que Moisés ele pede para ver a glória de Deus ele pede para ver o próprio Deus nós vemos aqui no versículo 18 o seguinte então ele Moisés no caso disse rogo-te que me mostres a tua glória Moisés vai lá e pede para que Deus mostre o que a ele a sua glória e qual é a resposta de Deus respondeu-lhe farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer então qual a resposta de Deus inicialmente a minha glória pega aqui bondade misericórdia eu irei me compadecer e depois disso Deus se mostra de costas a Moisés e é dito aqui no versículo 6 do capítulo 34 o que é que Moisés fala ao ver esta glória de Deus e passando o Senhor por diante dele clamou Senhor Senhor Deus compassivo clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade então o que é que Deus mostra a Moisés quando Deus pede para que ele mostre a sua glória Deus mostra a ele misericórdia Deus mostra a ele um Deus longânimo um Deus de amor estes são atributos do caráter divino então dar glórias tem a ver com caráter e isso nós podemos ver de forma clara em Mateus primeiramente em Mateus capítulo 5 versículo 16 que diz aqui o seguinte assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus para que nós glorifiquemos ao nome de Deus nós precisamos do que? de boas obras nós precisamos iluminar nós precisamos brilhar a nossa luz diante dos homens através de boas obras então nós vamos nos aprofundando mais aqui então glorificar pode ser sinônimo de caráter de boas obras boas obras provém de um caráter bom e nós temos aqui também em João capítulo 15 versículo 8 para bater o martelo com relação a isso diz aqui o seguinte Como o nome de Deus é glorificado é quando nós damos frutos e nós estudamos já nas lições passadas na lição passada também no evangelho eterno o que é dar fruto é ser amoroso é ter amor paz longaminidade menignidade mansidão domínio próprio os frutos do espírito em Galatas 5 então como nós damos glórias a Deus é através do nosso caráter das nossas ações sendo amorosos sendo longânimos pacientes tendo domínio próprio isto é glorificar o nome de Deus é mostrar como nós vimos na lição passada que Deus ele tem poder para transformar eu e você como nós vimos nós não temos glória para dar não é algo da minha própria natureza mas Deus vai lá e me dá o poder para que eu possa glorificar o seu nome tudo isso se encaixa perfeitamente com a lição da semana passada nós damos glórias a Deus quando nós temos um caráter puro um caráter santo um caráter piedoso isto é o que é dar glórias a Deus e nós vamos ver agora alguns textos do espírito de profecia em que ele mostra que dar glórias a Deus é ter um caráter puro um caráter santo e eu quero que você se atente ao que nós devemos fazer para ter esse caráter veja aqui comigo contemplando-o somos transformados a sua imagem de glória em glória de caráter em caráter esta é a nossa obra que Deus nos ajude a representar devidamente o salvador do mundo contemplando a Cristo falando a seu respeito fixando a beleza de seu caráter somos transformados transformados de glória em glória e que glória o caráter e ele será transformado de caráter em caráter vemos assim que há uma obra de purificação que prossegue pela contemplação de Jesus então nós vemos aqui que glória é sinônimo de caráter e eu quero que você se atente aqui primeiramente para o que nós devemos fazer para que o nosso caráter seja transformado contemplando-o somos transformados a sua imagem contemplando a Cristo falando a seu respeito fixando a beleza de seu caráter é que nós somos transformados e este é um gravíssimo problema para nós cristãos onde nós vemos que a maioria de nós oramos 15 minutinhos antes de ir para o trabalho e estudamos a Bíblia apenas 15 minutinhos e pronto e nós passamos uma hora assistindo um filme e nós passamos uma hora ou até mais jogando videogame passando o dia todo envolvido no trabalho envolvido em estudos e aonde estar contemplar realmente a Deus fixar os olhos na beleza de seu caráter nós não fazemos isso muitas vezes nós acordamos quando estamos atrasados a nossa primeira preocupação é nos ajoelhar fazer a nossa oração não é vou direto para o banho ou eu oro rapidinho pronto e Deus pode esperar o trabalho que não pode esperar e muitas vezes eu digo isso com tristeza não é nem esse o caso de nós jovens nós simplesmente lemos 15 minutos da Bíblia oramos 15 minutos e pronto acabou e nós não nós como jovens nós não temos tempo mas nós pegamos o nosso tempo de Instagram 40 minutos nós pegamos o nosso tempo de Youtube uma hora nosso tempo de Netflix muito mais por semana sendo que este tempo poderia ser usado para a glória de Deus para estudar a sua palavra para entrar em comunhão com o Pai para que o nosso caráter seja transformado Jesus ele passava madrugadas em oração o Filho de Deus que era 100% humano 100% divino tinha que passar esse tempo imagine nós pecadores falhos e que quão longe estamos deste modelo nós precisamos de muito mais oração do que Jesus nós precisamos no tempo em que vivemos muito mais oração do que os pioneiros do que os apóstolos do que os patriarcas da Bíblia nós precisamos de muito mais irmãos e nós não temos orado da maneira que deveríamos nós não temos buscado da maneira que deveríamos por isso que nós vemos um povo fraco nós vimos na lição 2 um povo que não tem feito a sua obra nós vimos na lição de número 2 que nós não temos feito a nossa parte que nós temos falhado nós povo do advento temos falhado porque nós não temos temido realmente a Deus da maneira que deveríamos e também nós não temos dado glória a ele da maneira que nós deveríamos e leia aqui comigo esse texto para finalizarmos a questão de glorificar a Deus uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo contudo quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo o poder da divina graça transforma-o e santifica-o contemplando como um espelho a glória do Senhor é transformado de glória em glória até alcançar a semelhança daquele a quem adora veja bem nós podemos ter e temos muitas vezes defeitos do nosso caráter temos pecados acariciados mas quando nós nos entregamos a Deus Deus nos santifica e nos livra desses pecados e muitas vezes não é isso o que é pregado para nós muitas vezes não é isso o que nós falamos nós vemos um defeito de caráter não é normal nós somos apenas humanos tropeçar em nenhum momento que nem segundo apelo não uma hora a outra a gente vai cair esquece isso nós somos humanos defeitos de caráter olha me irritar de vez em quando é natural do humano mas não todos os defeitos de caráter eles são retirados quando nós nos entregamos e clamamos a Deus pelo poder pelo livramento destes defeitos e é isso que nós devemos buscar irmãos procurar cada vez mais refletir o caráter de Cristo procurar cada vez mais obedecer os seus mandamentos viver uma vida pura uma vida de caráter santo uma vida de santidade de piedade é a isso a que nós somos chamados e aqui na lição de quinta-feira se eu não me engano na lição na verdade de sexta-feira fala sobre vencendo como ele venceu eu quero falar um pouquinho sobre vencer como Cristo venceu neste momento leia esse texto aqui comigo a glória de Deus é o seu caráter esse caráter revelou-se na vida de Cristo para que ele por seu exemplo condenasse o pecado na carne tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa constantemente contemplava ele o caráter de Deus revelava continuamente esse caráter ao mundo Cristo deseja que seus seguidores revelem em sua vida esse mesmo caráter a glória de Deus é o seu próprio caráter Cristo veio revelar a glória do Pai vivendo uma vida de perfeição de caráter e ele deseja que nós também tenhamos um caráter perfeito um caráter que subsiste a tentações a irritações esta é a vontade de Deus o plano de Deus para nós nesta terra ainda como nós vimos na lição passada é que nós vençamos os nossos pecados que nós não cometamos pecados essa é a vontade de Deus para mim para você ele quer nos purificar de forma completa ele quer limpar todos os seus defeitos de caráter todos os meus defeitos de caráter essa é a vontade de Deus veja aqui o que Ellen White diz neste texto não exerceu não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus ele nos dá um exemplo de perfeita obediência tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu sua vida testificou que com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu é possível ao homem obedecer a lei de Deus Cristo venceu todas as suas tentações mas não pelo seu poder não porque ele era o Deus encarnado não nós vemos que Cristo não usou nem um tio de seu poder para vencer o pecado todo o poder que ele usou proveio de estar ajoelhado clamando a Deus pelo poder e nós vemos aqui de forma clara no texto todo esse poder está disponível para nós Cristo ele é o perfeito exemplo para que nós possamos vencer todos os nossos pecados não se contente com uma vida de 99% de obediência meu amigo Cristo pode te dar poder sobre todos todos os seus pecados este é o poder do evangelho este é o poder transformador da graça de Cristo veja aqui outro texto da ciência do bom viver os pensamentos devem se concentrar em Deus devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural nossos esforços nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que perseguimos unicamente vencendo como Cristo venceu havemos de alcançar a coroa da vida se você quer alcançar a coroa da vida estar com Cristo no céu nós devemos ter os nossos pecados perdoados mas também nós devemos vencer como Cristo venceu alcançar a perfeição de caráter estar tão ligado a Cristo que quem habita em mim não é minha natureza pecaminosa não sou eu mas é Cristo que está habitando em mim e guiando toda a minha vida eu quero ler aqui com vocês mais um texto que diz o seguinte a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino os filhos de Deus devem manifestar sua glória revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito a mensagem de advertência ao mundo a última mensagem será primariamente uma mensagem prática onde nós mostraremos a glória de Deus o caráter de Deus em nossa vida o poder que a graça de Deus pode fazer em nossa vida transformando e nos livrando de cometer todo e qualquer pecado esse meu amigo é o poder do evangelho é isso o que Cristo quer fazer com você e quando nós vivermos essas verdades quando nós vivermos o evangelho eterno vivermos o verdadeiro temer a Deus o verdadeiro dar glórias a Deus é aí que nós realmente estaremos anunciando ao mundo temei a Deus e dai-lhe glória que nós hoje possamos temer a Deus da maneira correta repensar em nossas atitudes diante da presença de Deus em todos os momentos na igreja no culto na nossa vida prática que nós possamos nos entregar completamente a Cristo sermos transformados por sua graça e apresentemos diante do mundo a glória de Deus o caráter de Deus os frutos ou melhor o fruto do Espírito que é o amor que é ser paciente longânimo a todos os momentos é a isso o que eu e você somos convidados a entregar a nossa vida de forma total a Deus a Cristo assim nós glorificaremos o seu nome através de um caráter transformado pela graça de Cristo a Deus e você a Deus o seu nome